E aí irmão, beleza? Vamos lá para mais uma gameplay? Hoje vai ser de suporte de Malfight, o Malfightão mesmo, é o brabo Malfightão. Duro como pedra, como pedra. Deixa eu botar um volumezinho aqui, tá legal, tá legal. E hoje o Malfight vai suporte, esse vídeo saiu lá do nosso canal de lives, é um corte lá do nosso canal de lives. Se você ainda não sabe, segue a gente lá na Twitch também, o link tá aí na descrição. E a live também rola simultaneamente aqui no YouTube, toda quinta, sexta, sábado, a partir das 18 horas. Só colar com a gente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, ativa o sininho, que quando abrir a live você vai ser notificado e você já cola lá na live com a gente, beleza? Comenta aí embaixo se você curte Wild Rift, se você curte outros games. Aqui no nosso canal nós temos outros games aí, tem aí por exemplo o Stumble Guys. E vem jogos muito legais aí para 2022, vem muito jogo bom. E a gente vai acompanhar esses jogos ao longo do ano e vamos fazer muita gameplay maneira por aqui. Então vamos lá. Nosso Malfaitão. Nosso Malfaitão, né? Provavelmente é Shen top, Karma sup, uma Diana mid. É, agora os personagens ficam arrumadinhos aqui, tá vendo? O Sete e o Shen é o top. Trindamere e Chivana são os jungles. Yasu e Diana são mid. Draven e Jinx são os ADCs, né? E o Malfaitão com a Karma. Ah, não, queria comprar aquilo ali não. Ih, eu não quero comprar isso aqui não, mas tudo bem. Vambora, vou pegar uma botinha. Depois eu compro ali, eu não gosto dessa... Boa noite a todos. Boa noite, senhor. Vamos lá, hein? O Malfait, cara, eu vou falar, não sou especialista em Malfait não, tá? Deixa eu até ver essa build aqui, essa... Que tá lembrando. Não sou especialista em Malfait. O Malfait aqui é o seguinte. Ele é um... Ele é um tanque corpo a corpo, né? Então... Quebrar logo essa... Essa lentezinha aqui. Que aí as nossas wards ali estarão seguras. Aqui o macete, ó. É marcar a Jinx e ficar dando rolinho. Ó, ou marca a Karma e dá um rolinho na Karma. Pronto, toma um daninho aí. Que isso, doidão? O Draven é doidão, né? Toma, rolinho. Fica sempre aqui na frente. A Jinx tá marcada. Vocês estão vendo ali, ó. A setinha amarela. Tá marcada. Vai tomar um rolinho, ó. Tomou um rolinho. Vai tomar um incendiar. Tomou um incendiar. Agora eu vou flechar, que eu vou embora daqui. Eles também causam dano, né? Sorte que não tem nenhum jungle aqui gankando, né? Opa! O Force é nosso. O Force é nosso. Ui, quase que eu morri. Caraca, Trinda. Ajuda aqui, Trinda. Ajuda aí, Trinda. Ah, tá bom. Foi fazer um aronga ali. Já garante o controle do rio pra gente. Temos a botinha aqui. Vambora. Agora eu vou fazer aqui na bota, eu vou fazer, cara, medalhão. É, eu fiz o passo de mercúrio, né? Que dá mais velocidade de movimento, coisa e tal. Estou indo mais rápido que posso. Estou indo mais rápido que posso. Com certeza, malfeitão. Ó quem chegou ali, viu? Carmita! É você, Carmita. Toma um rolinho. E eu gosto muito de jogar com a Eri. Vendo a Eri? Porque tu dá o rolinho, vai a Eri junto e causa um daninho. Ó, rolinho, a Eri. Então é dano duplo. E vamos que vamos, né? Já deixou seu like aí? Deixa o like aí no canal, ajuda a gente. Cola lá na Twitch também, se você gosta de usar Twitch. Se você... Ah, não. Aí não. Não buga, não. Estou indo mais rápido que posso. Vamos lá. Ó. Agora é o dragão, né? Karma é um bichinho chato, hein? Vou te falar. Ela como sup, ela é muito enjoadinha. Ó, pai tá de ult. Pai tá de ult pronto pro dragão. 20 segundos nasce esse drag. Pronto. Não tem lentes pra eles mais. Deram mole no controlar ali. Toma uma ward aí na cara. Olha o pai. Ai, a Jink saiu viva. Boa. Vai, vai, Draven. Ah, não, não, não. Vai, não, vai, não. Volta, volta. Viu, né? A ult do pai, né? Como é que foi braba demais. Bora que eu te protejo. Eu, pô, trejeira em você. Caraca, a Karma voltou. A Karma voltou. O que que tá aqui nessa moita? A Karma é loucona. Cara, o que que te falta fazer esse dragão? Dano. Não, não vai passar aqui, não. Já foi mais um. Vamos pegar essa Diana aqui. Sai, Diana. Tá bom. Não ligo de morrer, não. Agora acabou tudo, né, Diana? Já ultou em mim, né? A Diana ultando um mal fight. É, jogou tudo que sabe, né? Como diria o outro, jogou o fino do grosso. Vambora, vamos pra lane. O que que a gente fechou nessa brincadeira aqui? Nada, né? Mas quentão aqui. Ah, não vou esperar, não. Ou espero, vou esperar, né? Já, já, espera aqui que já sai com um itemzinho a mais aqui. Eu vou junto com o Draven. Bora. Bora, Draven. Ah, não cai não, Draven. Entendi nada ali. Que apareceu ali de mensagem. Ah, tá. O Yasuo quer que eu ult pra ele ultar em mim. Vem, 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 Yasuo. Aqui, Yasuo. Hi-hi! Vem pro pai, vem pro pai. O mal fight é brabo demais. É o mal fightão da massa. Dá pra tomar o ardezinho aqui. Já come uma goiaba. Vamos, laralto? Tô sem ult, tô sem ult. Claro. Tô sem ult. Aqui, a Shivana. Olha o jungle deles. Joga muito jungle, hein? Jungle joga demais. Vamos lá, vamos lá pegar aquele Shen. Tô sem ult. Tô avisando. Vou no mid, vou no mid. Vamos no mid. Minha ult só volta em 25 segundos, galera. Toma um daninho, Karma. Vamos lá. Vamos lá, Yasuo. Vem, Yasuo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Ah, errei a ult. Ah, não acredito que eu errei a ult. Não acredito, galera. Desculpa, tá? Desculpa. Errei tudo aqui. Sorte que meu time joga muito. Se dependessem de mim, errei feio. Pedir uma desculpa aqui no chatzinho aqui, né? Porque senão fica feião, né? Vambora. Estou indo. Ah, eu tô falando pra todos. Entendi. Feria. Empurecido. Ah, eu tô falando. Ah, eu tô falando. Ah, eu tô falando. Ah, eu tô falando. É, agora deu ruim pra gente. Agora deu ruim. Tá bom, deu bom. Pegamos um dragzinho, ó. Já estamos com dois drags. Levamos, ó. E o Yasuo... Ah, Yasuo morreu pra torre. Yasuo. Aqui ainda ficou pra Jinx. A Jinx ganhou muito gold, ó. Vamos ver aqui o gold, ó. A Jinx tá com 6k. Tá bom. Tá bom. Estou indo. O Yasuo tá reclamando que o 7 não tancou a torre pra ele. Só que não tinha como tancar. Ele é que tava atacando a Jinx. Quando você ataca um oponente embaixo da torre... Ih, adianta que tô... Ah, ia vacilo. Ah, não gosta de jogar assim, não. Renderam. Tinha condições, não. Mais uma vitória pra conta do pai, hein. E a gente tá subindo, hein. Esmeraldinha 2 subindo. Próximo vídeo que eu gravar... Quero tá mais longe, hein. O vídeo ficou até curto. Rapidinho a gente terminou o vídeo. Dá um like aqui nos... Amigos. Né? Aí, ó. Paizão foi 1 barra 2 barra 5. Tá bom. Participamos de metade das kills, né. Ah lá. Participamos de 6 TFs das 7. 5 mil de gold. Muito bom. Então, galera. É isso aí. Esse é o Malfaitão Sub. Não deu pra fazer todo o potencial dele. É claro. A Diana quitou. E os caras renderam. Mas já valeu aí o vídeo. Valeu. Obrigado por acompanhar. Segue a gente aqui. E ativa o sininho que você vai ser notificado quando nós abrirmos live por aqui. Valeu, galera. Um beijo aí. Um abraço aí. Fiquem na paz. Tchau, tchau.